Não é novidade para ninguém que algumas estrelas das novelas acabam se destacando muito na TV, desde interpretando um protagonista ou um coadjuvante. Mas, infelizmente, muitas dessas estrelas acabam saindo das telas, seja por escolha, comportamento, problemas pessoais ou até mesmo pelo uso de entorpecentes. É sempre bom lembrar de alguns desses artistas que fizeram muito parte de nossas vidas. Então já sabe, né? Continua aí e veja agora aqui comigo como estão e por onde andam, mais alguns atores e atrizes que sumiram da TV brasileira. Assista até o final porque eu tenho certeza que alguns você vai se surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein? Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 horas no final, tá beleza? Então é isso, bora lá! Número 7 Tiago Baldini, 41 anos Atualmente em situação complicada, Tiago Baldini chegou a atuar em novelas como Eta Mundo Bão e Liberdade, Liberdade na Globo e Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida na Record. Ele também chegou a fazer pegadinhas no programa do João Kleber. Porém, com menos trabalhos na televisão, o artista passou a viver nas ruas na região central de Vilhena, em Rondônia. Ele podia ser visto com frequência em um dos semáforos do centro da cidade, segurando uma placa com uma única palavra, sorria. Depois disso, ele foi preso por furto do celular de um padre e já no ano passado foi preso de novo por furto e desacato. Em março desse ano, o ator voltou a ser detido. Ele estava em uma unidade do subway em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando foi preso por ameaçar funcionários da lanchonete. Além disso, ele estava com o celular furtado. E não foi somente isso. Quando foi levado para a delegacia, passou a xingar os policiais e quebrou uma cadeira com chutes. Baldini acabou sendo autuado por diversos crimes, como ameaça, receptação, desacato, perturbação do sossego e danos ao patrimônio. Número 6. Ludmilla Dyer, 38 anos Quando Ludmilla participou do seu primeiro filme, Carlota Joaquina, ela era apenas uma criança de 10 anos. A inesquecível Tati, mas também Joana de Malhação, a Daniele vulgo unifa bebê de Senhora do Destino, como não lembrar, né? Sem contar nos inúmeros prêmios que ganhou na pele de Alice no filme Traição. Entre novelas e séries, foram 12 participações e mais de 10 filmes. Hoje, Ludmilla é casada com um britânico com o sobrenome Middleton e vive entre Los Angeles e Londres. Ela tem um canal onde publica suas viagens pelo mundo. Número 5. Bento Ribeiro, 40 anos Quem acompanhou a MTV Brasil no início dos anos 2010 vai se lembrar do ótimo Furo MTV, Comandado por Dani Calabresa e Bento Ribeiro. Bento fez sua estreia como ator na novela da Cor do Pecado em 2004, atuando como lutador. Depois de fazer pontens em outras produções, como Páginas da Vida em 2007, Sete Pecados e Faça Sua História em 2008, ele conseguiu seu primeiro papel fixo em A Favorita em 2008, dando vida a Juca, par romântico de Cláudio Alhana. Por vários anos, Bento foi viciado em entorpecentes e, em 2019, foi para uma clínica de reabilitação. Hoje em dia, ele comanda o podcast Ben U. Número 4. Gisele Frade, 37 anos Quem se lembra da Rabugenta Bia na novela Chiquititas? A atriz Gisele Frade iniciou a carreira de atriz ainda na infância, com apenas 11 anos. Ela, que na adolescência também fez parte do elenco de Malhação, foi uma das atrizes que mais durou na novela, ficando no ar por quatro temporadas na pele da personagem Drica. O seu último trabalho como atriz foi em 2011. Hoje, Gisele ainda atua no teatro e trabalha como DJ. Hoje em dia, Gisele está no seu quarto casamento e a mãe de três meninas, Lolita Flor, Sofia Luz e Nina Rosa. Número 3. Gabriel Vainer, 38 anos O neto de Danusa Leão, Gabriel Vainer, foi outro ator que ficou famoso após a sua atuação em Malhação em 2006, interpretando o vilão Edu e logo depois sumiu das telinhas. O ator fez outras aparições em telenovelas como Passione e Ciranda de Pedra, mas nada de grande destaque. Hoje, Gabriel dá aulas de filosofia, matéria na qual se formou, e é sócio de um aplicativo de educação, além de ser roteirista. Gabriel é casado e pai de Antônio. Número 2. Tássia Camargo, 61 anos Tássia Camargo é uma atriz, nascendo em 29 de janeiro de 1961, em Guarulhos, em São Paulo. Ela iniciou sua carreira de atriz no final dos anos 70, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Tássia também participou de várias novelas famosas e, com o tempo, acabou sumindo das telinhas. Entre os sucessos estão Selva de Pedra, em 86, O Salvador da Pátria, em 89, Tieta, também em 89, e 4x4, em 94. Outro papel na qual se destacou veio em O Cravo e a Rosa, como Joana, em 2000. Ela já mora há anos em Portugal e participou da novela portuguesa Valor da Vida. Número 1. Roberto Bataglin, 59 anos Aliás, nada do que Isabel faz ou fala tem sentido, porque aquela mulher é louca. Ela se apaixonou pelo Beto e tenho certeza que vai conseguir se casar com ele no lugar da irmã. O que eu posso fazer? Roberto Bataglin fez muito sucesso na novela Sassaricando, porém, ele também participou de várias outras novelas, como Selva de Pedra, A Próxima Vítima, Zazar, entre outras. A sua última novela na Globo foi Sete Pecados, em 2007. Depois, ele fez participações no Zorro Total e na Turma do Didier. Em 2018, ele participou da novela Apocalipse, da Record, e atualmente trabalha como corretor de imóveis. Nós temos um vídeo muito legal contando a história desse ator, eu vou deixar aí nos cards, hein? Então é isso, pessoal. O que vocês acharam de relembrar desses artistas? Gostaram de saber por onde eles estão? Quem que você gostava e quem que você acha que mais mudou? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!